vinte e meia três, três dois, três quatro, vinte e meia três. Voltamos a apresentar Rio Mar em Notícias. Saúde pra você. Cinco e trinta e quatro em Manaus. Estamos de volta aqui no Jornal Rio Mar em Notícias, dia de segunda-feira, é dia de falar sobre saúde, estamos ao vivo também, por meio das nossas redes sociais, no Facebook da Rádio Rio Mar, você pode acompanhar. A gente vai falar, claro, das ações que foram desenvolvidas, de tudo que a gente conversou ao longo do ano sobre o câncer. Já está aqui conosco o William Fuzita, que é médico oncologista clínico e diretor técnico da Senso Med Oncologia. Entre os tipos de tumores que mais incidem a população aqui no Amazonas, colo de útero, próstata, mama e estômago, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Doutor, seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado de novo pela oportunidade de estar conversando com todos os ouvintes da Rádio Rio Mar e também desejar, aproveitar e desejar um feliz Natal e um próspero ano novo, que o ano praticamente já está acabando. Então, por isso mesmo, a gente está vindo fazer um balancete do que a gente viu sobre oncologia durante todo o ano e levantar as principais preocupações coisas na realidade que a gente ainda mantém. Então, esse ano, a cada ano que passa, a gente vê mais engajamento, principalmente nas campanhas anti-câncer, no outubro rosa, no novembro azul, mas só que assim, sempre lembrando que aqui na nossa região a gente tem que se preocupar principalmente com câncer de colo de útero. Se a gente avaliar as estatísticas e os números de todo o Brasil, então o câncer de colo de útero sempre aparece assim, em quarto lugar, quinto lugar e dependendo da região, a região mais desenvolvida como o sul e sudeste, é quase em sétimo lugar a incidência desse câncer e que infelizmente no nosso estado aparece em primeiro lugar. O que está faltando, doutor? Então, assim, acho que a gente faz as campanhas, mas acho que está faltando mais engajamento de todas as esferas, né? Então, assim, desde a parte administrativa, até mesmo dos profissionais de saúde e, obviamente, da população. A gente tem uma ferramenta extremamente eficaz contra isso e que o exemplo é a Austrália. A Austrália foi um dos primeiros países a colocarem a vacina contra o vírus HPV no sistema público de saúde deles, então, assim, vacinando todas as crianças. E eles, este ano, divulgaram que eles estão praticamente com incidência zero de câncer de colo de útero. Eles falam que erradicação mesmo zero, a partir de 2020 até 2028, eles não vão ter mais nenhum caso de câncer relacionado ao vírus HPV. Então, assim, isso é um exemplo que a gente deve seguir, né? A nossa vacina contra o vírus HPV é a mesma utilizada lá na Austrália, a tetravalente, que são contra quatro tipos de vírus diferentes. A gente tem a disposição no SUS para as meninas de nove aos 14 anos e para os meninos de onze aos 14 anos. Então, assim, a gente tem essa vacina à disposição, então nós devemos usá-la. Então, assim, essa é uma informação que a gente, no resumo geral do ano, a gente quer trazer essa dica de saúde para todos que os pais levem suas crianças a serem vacinadas. Então, ou no posto de saúde, ou nos postos de saúde, ou na própria escola que durante as campanhas é levada essa vacina na escola das crianças. É, doutor, por que esse tipo de câncer são tão comuns na população amazonense? Então, infelizmente, o vírus HPV é um vírus que se transmite em contato de pele contaminada ou mucosa contaminada. Então, é uma preocupação tremenda. Assim, a gente sempre fala do contato sexual, obviamente, porque é onde tem contato mucosa com mucosa. Mas só que, assim, por exemplo, pode ser transmitido de contato de encostar na pele um do outro. Beijo também pode transmitir. Então, se tiver a infecção por esse vírus, assim, só de encostar a pele com pele onde tem o vírus HPV, você tem o contato. E pode até ser transmitido para os filhos, assim, no parto. Então, se a mãe tem a infecção pelo vírus HPV, pode passar para a criança também, até mesmo na hora do parto. Então, por isso mesmo, é extremamente importante a utilização da vacina. Obviamente, a gente sempre orienta sobre o preventivo, que é o famoso Papa Nicolau, né, para detectar leções precoces no colo de útero da mulher. Mas, obviamente, todos esses cuidados, se a gente tiver essa preocupação com a vacina, acaba a gente aliviando bastante essa preocupação relacionada ao vírus HPV. Quem sabe o Brasil não é o próximo a dizer que tem essa doença erradicada, né, doutor? Isso, perfeito. Assim, é isso que a gente quer ter orgulho de dizer. Muitas vezes, quando a gente vai participar de congressos, falando sobre o câncer de colo de útero, a gente vai dar alguma aula. Isso são informações que, às vezes, a gente tem até vergonha de falar, mas, obviamente, como a gente representa o Estado, é necessário a gente mostrar os nossos números. E que isso, às vezes, me envergonha muito. E, para mim, não é orgulho falar que a gente é campeão de uma incidência de um câncer que é 100% prevenível. Então, isso me envergonha bastante quando a gente vai apresentar esses dados. Por isso mesmo, a gente está toda e qualquer oportunidade para conversar sobre procedimentos preventivos e diagnóstico do câncer, a gente sempre chama a atenção do câncer de colo de útero e a sua prevenção da infecção do vírus HPV com a sua vacina. Tivemos aí o novembro azul. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o câncer de próstata, as ações desse ano, o que está faltando também para a gente avançar um pouquinho nessa, em relação a essa doença. E já emende aqui sobre a prevenção também. Sim. O novembro azul é muito importante porque, assim, a mulher, quando a gente fala sobre o outubro rosa, sobre procurar o câncer de mama, verificar o Papa Nicolau com o seu ginecologista, ela é muito mais ativa. Já o homem, aqui na nossa região norte, a gente ainda, ainda vê muito preconceito em relação dos homens a procurarem o serviço médico. Isso foi feito um levantamento até mesmo entre os médicos, hein? Então, assim, isso que me deixa até desconfortável falar. Então, assim, na minha categoria de trabalho, que a gente que é responsável por cuidar das pessoas, os próprios homens médicos não procuram o urologista para fazer prevenção. Então, assim, tem uma, tem uma quantitativo muito baixo entre os médicos mesmo para procurar a urologista e fazer os exames de prevenção. E, infelizmente, tudo por causa do preconceito do exame físico, que é o exame de tóxica. Eu escuto muitos, muitos homens comentarem que é um exame desconfortável e aí, eu como mulher, eu digo assim, olha, para mulher também não é confortável fazer. Então, não é confortável para ninguém, mas é algo necessário, né? O exame de Papa Nicolau, você tem que usar um aparelho para poder chegar ao colo de útero. Isso é extremamente desconfortável para a mulher. Na realidade, eu acho que, assim, não tem como a gente comparar, né? Mas, para mim, no meu ponto de vista, é algo que você é muito mais invasivo do que no exame do homem, né? Você tem que dilatar mais para ter o acesso ao colo de útero na mulher do que o exame de tóxica do homem. Então, assim, no meu ponto de vista, para a mulher, com certeza, é muito mais desagradável do que o homem. Mas o preconceito, né, esse machismo intrínseco na nossa sociedade, faz com que os homens deixem de procurar o auxílio médico para avaliação preventiva. Por que que é importante o exame de tóxica? Se a gente tem uma, em termos matemáticos, se a gente fizer o exame de PSA, a gente consegue detectar em torno de 60% os tumores com o exame de PSA. Com o exame de tóxica isolado também, só o exame de tóxica, em torno aí também de 60%, 70%. Mas quando a gente junta os dois métodos, isso vai para mais de 95% a chance de você detectar algum tumor na próstata do homem. Então, por isso, a necessidade de tanto fazer o exame de sangue, como o exame do tóxica, né? Então, assim, o que a gente tem que tentar mudar é esse preconceito, esse medo do homem em relação a procurar a doença, procurar de maneira precoce. Há muitos que, eu já escutei várias vezes, assim, de pacientes que vêm, ah, doutor, eu nunca fiz o exame antes, eu tinha medo de procurar e achar. Mas o fato é, extremamente necessário a gente procurar e achar. E tratar. E tratar. Doutor, não seria a questão da vergonha, o homem é muito mais preconceituoso, porque se for com o homem, ele já, ó, o homem vai me tocar. E se for com mulher, aí redobra ainda mais o constrangimento, né? Ah, não. Assim, eu acho que, às vezes, o homem passar em consulta com uma urologista mulher, assim, acaba tendo mais dificuldade ainda. É. Mas o fato é que, assim, os médicos, nós somos treinados para não ter esse pudor relacionado a isso. Então, a gente está lá como profissional para fazer o exame bem feito e ajudar da melhor possível os nossos pacientes. Então, independente se é homem ou mulher, o urologista que está avaliando a pessoa, pode ficar tranquilo que, para o médico, isso é extremamente normal. E a gente não tem nenhum preconceito relacionado a isso. Então, o preconceito, na realidade, está na nossa cabeça. Está na cabeça do paciente que não quer fazer o exame. E prevenção além do exame? Que mais que a sociedade que os homens podem fazer em relação ao câncer de próstata? O câncer de próstata é, principalmente, também observar os sintomas. Então, assim, se o homem já passou dos 45 anos de idade, está observando alterações, principalmente a micção. Então, no ato de urinar, se ele está vendo dificuldade de urinar. Então, ele tem a sensação que a urina está ficando presa. Ele não consegue esvaziar a bexiga por completo. Assim, ter a corda muitas vezes durante a noite. Então, isso é um sintoma muito recorrente de quem tem tanto a hiperplasia prostática benigna, que isso quer dizer que a próstata cresceu de maneira normal ou fisiológica, mas também pode ser sinal de câncer de próstata. Então, assim, se o homem, se você está acordando várias vezes durante a noite para urinar e toda vez tem a sensação de urinar e não esvaziar toda a bexiga, é necessário procurar o urologista. Outro sintoma também é que a gente chama de polaciúria. Porque, assim, tem poliúria e polaciúria. Qual que é a diferença? Quando a pessoa vai e urina muito, grande quantidade de urina, isso não quer dizer que é câncer de próstata. A gente fica preocupado quando a pessoa vai lá e urina várias vezes. Então, quer dizer, não é que ele está urinando bastante, ele tem vários atos de micção, vários atos de urinar. Então, isso mostra que o homem não está conseguindo esvaziar por completo sua bexiga. Então, sempre fica com o copo cheio, né? Então, quando já enche mais um pouquinho, ele tem essa sensação, essa necessidade de urinar. Isso é um ponto a ser observado e procurar imediatamente o urologista. Obviamente, assim, situações de tumores mais avançados. Então, a gente tem sangramento na urina e também dores ósseas. Infelizmente, o câncer de próstata, a célula do tumor gosta de ir para os ossos. Então, se a pessoa tem um sintoma de obstrução urinária, urina várias vezes, acorda várias vezes à noite e ainda tem dores ósseas, isso com certeza tem que procurar um médico, um urologista, urgentemente. E para a gente finalizar, doutor, já falamos aí colo de útero, próstata, vamos lá para outubro, agora falando do outubro, rosa, câncer de mama, quais são os dados e as dicas aí para as mulheres? A gente seguiu a sequência que a gente vê a incidência no nosso estado. Então, em primeiro lugar, o câncer de colo de útero que a gente espera para o, findando esse ano de 2018, em torno de 840 casos novos de câncer de colo de útero. Aí a gente falou agora do câncer de próstata que a gente espera em torno de 700 casos novos e o câncer de mama em torno de 420 a 500 casos novos. Então, a gente seguiu a sequência, é como fala do, sequência do placar nosso. Então, infelizmente, o colo de útero está em primeiro lugar, seguido de próstata e depois do câncer de mama. O câncer de mama é, a partir dos 45 anos de idade, de 50 anos de idade, o Ministério da Saúde orienta que a mulher faça mamografias a cada dois anos. As sociedades especializadas, tanto de mastologia como a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, orienta que a partir dos 45 anos a mulher faça anualmente a mamografia. Se a mulher tem história na família, o que a gente orienta é fazer uma avaliação 10 anos antes. Então, ao invés de começar aos 40 anos, aos 45, começar aos 35. Mas, obviamente, nessa idade mais nova, o ideal é que faça apenas o ultrassom de mama. Em mulheres novas, a mama ainda é muito densa, que a mamografia não consegue identificar muitas alterações. O melhor exame é o ultrassom para mamas densas. E, se for necessário observar alguma alteração, a gente tem outras ferramentas, como a mamografia. Hoje em dia, a gente tem até a mamografia contrastada e fica bem próximo à tomografia. Então, que é um excelente exame que a gente consegue detectar ainda mais as lesões precoces na mama. Então, assim, essa orientação que a partir dos 45 anos a mulher passe a procurar o mastologista ou o ginecologista para solicitar a mamografia é com a intenção de detectar o menor possível esse câncer de mama. E, quanto menor, quanto o diagnóstico, quanto mais precoce é o diagnóstico, melhores são os tratamentos, melhores são os resultados em relação à cura e, obviamente, menor é o sofrimento, porque você não precisa fazer tratamentos tão agressivos. Bom, nós conversamos com o doutor William Fusita, médico oncologista, clínico e diretor técnico da Senso Médio Oncologia. Desejado, da mesma forma, também um excelente final de ano. Boas festas para o senhor, doutor. Obrigado. Eu agradeço a todos e, como eu estou finalizando esse ano a minha participação, só se vocês me convidarem mais vezes. Ele já está se despedindo, viu, Lenisa, assessor aqui. Para o ano a gente se vê, né? Só o ano que vem, né, doutor? Que a gente possa continuar, claro, com essa parceria, esclarecendo sempre a população. Que a gente possa ver cada vez menos casos. O que é possível, né? Na prevenção, claro, e incentivar também as pessoas a se cuidarem cada vez mais em 2019. Fim de ano, fim de promessa, cuidar da saúde, né? Exatamente. Com certeza. Isso é o primeiro passo. Primeiro, cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar do trabalho. Obrigado de novo a todos vocês. Agora são 5h48 e casos de doença mental ultrapassam 8 mil ocorrências em Manaus. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Vamos conferir com o Ítalo Bianco. Do ano passado para cá, 8.201 pessoas foram diagnosticadas com algum problema...